O que aconteceu? Não chore, vou dar um jeito Ai meu Deus Caramba Ei, quem é você? Vovó! O que? Eu perdi! Joga sozinho Melhor eu dar uma volta Cris, o que você acha? Legal Cris O que foi? O que foi? Tô bonita? O que é isso? Suas marcas de batom estão por toda parte A mamãe é matando seu cachorrinho Não tem um negócio A mamãe é matando seu cachorro I am a good girl Give me that dark color I look a million dollar Black mascara, grumpy eyes I'm a good girl in disguise Dance with me, like you too I will show my world to you Cris, atente o celular pra mim Não posso, maninha, unhas Alô? Alô, chego aí em meia hora Te amo Meia hora? Ok, te amo também O que foi? A vovó está vindo! Acho que acabou Mas ainda tem uma coisa a ser feita Eca Tenho medo de escuro A Emily? E quem é você? A Indoo e Cris? Ela já está chegando Não temos tempo Tenho medo do escuro Ok Bom trabalho Fim de jogo Olá, meus amores O que é isso? Um brinco? Bom pra vocês Onde fica a cozinha? Como você está? E a escola? Como estão indo suas notas? Sua casa está tão linda Sério? Ei, vovó Lembra daqueles bolinhos Que me faziam passar mal Toda vez que comia? Você ouviu isso? Vovó Você trouxe algum presente? Ah, sim Este é para o Cris Para a Emily E é Este é No, no, no Wow Who will feed you delicious meals? Who can make your room look ideal? Who can eat hats and cozy socks? Who loves tea and does lovely talks? It is all my grandma love Put on long hats and your gloves Are they hungry now to feed? That is all that grandmas need Ice and cake, soup and meatballs This is what makes grandma's souls Hurry up, you skinny kids One more will give you some sweets Devem ser minhas roupas novas chegando Oba! Entrega! Assine aqui Oh, não! O vovó vai perceber! Quê? Pode entrar, querido Acerta um pouco de café Acabei de preparar isso pra você Acabei de preparar isso pra você Tá gostoso? Precisei Espera Dê pelo menos uma mordida O que foi? Passa aí Do que vocês estão rindo, querida? Mostra Passa pra esquerda, vó Ok O que é isto? Não quebrou Opa! Opa! Vovó, você pode me ajudar como fazia quando era criança? Claro! Vi um tutorial na internet Isso não é perigoso? Não, não, não Vai dar tudo certo Uau! Tá na hora de tomar o remédio Ufa! O que foi isso? Olha esses biscoitos! Parecem deliciosos Cris, você quer aprender a tricotar? Ótima ideia! Não, não, não Aguanta firme! Cris, sente-se Eu estou tão feliz em saber que você também gosta de tricot Ela finalmente dormiu Isto é pra você Ai meu Deus! Cris, você está bem? Calma, calma! Quer ver o que veio na caixa? Tá Uau! Que diabos é isso? Opa! O que é isso? Ah! 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 Eu usava isso! Ah! 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 Vou mostrar! Uau! Vovó! Você era linda! Ah! Tive uma ideia! Vamos lá! Ah! Cris! Para onde estamos indo? Um segundo, vovó! Ah! 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 Cris! Ah! 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 Venha! O que é isso? Que mágico! O que é isso? 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 O que é isso?